O seu emocional está controlando as suas ações e atitudes, saiba como você resolver isso. No vídeo de hoje eu vou falar acerca da área emocional. Então já se inscreva aqui, deixa aí o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir compartilhar. O emocional é algo muito importante na nossa vida, por isso precisamos saber como lidar com as nossas emoções. Sabe, a área emocional é algo que você não aprende na escola, você não aprende na faculdade, você aprende muitas das vezes com a vida, como você resolver isso. E 80% das pessoas não sabem como resolver, por isso estão de forma frustrada, lidando com emoções que estão destruindo as outras áreas da vida. Então entenda, somos seres emocionais, o tempo inteiro estamos sentindo emoções. Através de coisas que acontecem na nossa vida, nós sentimos muito, nós temos estas emoções. Então eu quero mostrar para você aqui, como você lidar melhor com o seu emocional, como você cuidar melhor dos seus sentimentos. Porque aliás, uma pessoa com o seu emocional desequilibrado vai trabalhar mal, vai ter um péssimo relacionamento com a sua família, em todas as áreas vai ser atingida. Então as ações e atitudes vão ser moldadas segundo as emoções. Como já dizia o meu amigo sábio Salomão, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. Então saiba disso, o coração é algo que tem que ser guardado. E é dele que provém os nossos sentimentos e as nossas emoções. Agora como você lidar com isso? Para que não venha te prejudicar no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, em tudo que você faz, nos estudos, em tudo. O que você deve fazer para lidar com isso? Eu vou te dar algumas dicas aqui, eu gostaria que você anotasse isso e colocasse em prática, porque vai fazer toda a diferença no seu emocional. A primeira dica que eu tenho para te dar é, tenha um momento diário de oração. Porque através da oração você vai ali colocar as suas emoções diante de Deus. A oração trata com as nossas emoções. A oração coloca a nossa alma no devido lugar. Isso está escrito lá em Filipenses, no qual vai dizer que não podemos ficar ansiosos, inquietos por coisa alguma. Antes, todas as nossas petições têm que ser colocadas diante de Deus em oração. E sendo assim, despertará uma paz dentro de nós. Uma paz que excede todo o entendimento. Esta paz guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso significa que aquele que ora, ele vai ter as emoções de Cristo. E você acha que Cristo, ele anda desanimado, triste? Não. Cristo é paz, é alegria, é transbordo. Outro versículo que a gente vai encontrar lá em Tiago vai dizer, Quem está aflito, ore. Então, nos momentos que você estiver em aflição, as suas emoções estiverem desequilibradas, você estará ao ponto de tomar decisões precipitadas, se coloque em oração. Porque a oração vai alinhar o seu coração. A segunda dica que eu tenho para te dar, tenha um momento de leitura bíblica, porque a leitura da palavra de Deus vai influenciar diretamente nos seus pensamentos. Ter um momento diário ali de leitura da palavra vai te permitir colocar a voz de Deus dentro da sua cabeça. Então, os seus pensamentos não vão conseguir manipular e nem ali desvirtuar as suas emoções. Então, tenha um tempo de leitura da palavra. E a última dica que eu posso te dar no vídeo de hoje é converse com alguém. É por isso que o meu WhatsApp vai estar aqui na descrição. E se você quiser conversar comigo, abrir o seu coração, saiba que nada disso vai ser exposto e ninguém vai ficar sabendo. Apenas eu e Deus. Se você quiser se abrir e conversar com alguém, você pode estar conversando comigo diretamente. Então, aqui vai estar meu WhatsApp abaixo. Quando a gente compartilha com alguém, a gente divide a carga um do outro. E isso é muito importante para que você venha aliviar o que está aí dentro e essas emoções vão ser colocadas para fora. Entendais? É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha se identificado por esse conteúdo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Compartilhe para que mais pessoas venham ter acesso a este ensinamento e venham cuidar de uma melhor forma do seu emocional. Para você que está assistindo esse vídeo, eu estou fazendo o meu lançamento de dois conteúdos pagos meu, que um é mentoria individual, ativação e desenvolvimento pessoal e o meu Close Friends do Instagram. Para você ter acesso a esses dois conteúdos pagos, para adquirir um ou outro, é só você também me chamar no número do WhatsApp que vai estar aqui abaixo. O meu Close Friends se resume. Há stories privados no Instagram, no qual você vai estar aprendendo sobre ativação espiritual, desenvolvimento pessoal, dicas para você melhorar a sua rotina, dentre mais conteúdos. No Close Friends do Instagram, você vai acompanhar o meu dia a dia muito próximo e com conteúdo de qualidade, que é algo que eu não posto nos stories público, porque nem todo mundo está querendo aprender lá. Então, se liga. É a oportunidade de você ter acesso a um conteúdo muito valioso que eu já venho aí estudando e aplicando na minha vida há mais de 12 anos, tanto no meu ministério como na minha vida pessoal. Então, se você quiser adquirir, é só entrar em contato no número de WhatsApp aqui abaixo e conversar comigo. Meu Close Friends e minha mentoria individual, que se resume aí a quatro encontros por mês, diretamente comigo para você tirar suas dúvidas. e essa mentoria também se resume no ensinamento sobre as cinco bases da vida. Um conteúdo profundo aí para você se aperfeiçoar nas cinco bases da vida, que é espiritual, física, emocional, financeira e mental. Cinco bases que regem a sua vida. É um conteúdo que eu entrego na minha mentoria individual. Então, se você quiser adquirir já, entre em contato com o WhatsApp para eu te passar maiores informações. Deus abençoe e até o próximo vídeo.